Para realizar um novo extrato financeiro no sistema, selecione o menu financeiro, extrato. Nesta tela, primeiramente, você poderá acompanhar o seu extrato financeiro da sua conta bancária. Selecione a opção filtros. Nesta tela, você poderá realizar diversos filtros, começando com saldo atual, recebimentos em atraso ou pagamentos, bem como recebimentos futuros ou pagamentos futuros. Você poderá selecionar uma data por período, por exemplo, hoje, esta semana, os últimos 30 dias. Poderá selecionar por data de competência, vencimento, recebimento e pagamento, bem como o tipo, se você deseja somente os recebimentos do seu filtro, somente os pagamentos ou todos, bem como o status, se somente os recebidos e pagos ou os recebimentos que ainda estão em aberto. Você poderá também filtrar pela conta bancária, pela categoria, pelo seu centro de custo. Poderá selecionar e descrever uma observação neste filtro. Poderá selecionar o método de pagamento, a bandeira de cartão, cliente ou fornecedor. Também, no módulo de transferência, você poderá exibir registro das transferências, exibir somente os registros de transferências, entre contas, por exemplo, ou no fechamento de caixa ou sangrias. Recorrências, de exibir também os registros de recorrências, seu filtro, ou somente os registros de recorrência, para contas que você criou com recebimentos futuros. Você poderá aumentar a paginação, para no momento em que você executar o filtro, ele trará uma paginação maior para você. Os saltos totais por atual período, e se deseja exibir contas totais ou gráficos ou não. Você pode salvar este filtro, por exemplo, teste e clique na opção salvar filtro. Este filtro ficará salvo aqui em cima em meus filtros. Caso eu saia deste módulo e volte novamente, o meu filtro teste vai estar salvo. Para excluí-lo, selecione o X no lado superior direito. Para executá-lo, selecione a opção executar filtro. O sistema irá executar o filtro para você, de acordo com as informações que você selecionou.